É o Bijarim que tá na reta, é o Deus, se o Bijarim não aparecer, se você chamar um outro carro, equipamento do carro não funcionar e tal, não sei o que. Pedro Marques. Pedro Marques. Exato. Tá. O Bijarim que sai disso. Liga pro Bijarim e fala. Já deixa ele entrar. Tem emprego pra mim, hein? Tem emprego pra você lá? Ah, vai ter que dar, né? Pra guardar direito a sua camisinha, não colocar ela num lugar que bata sol, que seja quente, porque vai ressecar lá, porque ela pode ter rachadura. Não colocar em lugar que tenha atrito. O pessoal que leva na carteira é um dos piores lugares pra carregar a camisinha. Você põe a carteira no bolso, já vai ficar quente do seu corpo e apertado pelo seu bolso. Ou seja, vai lá com a camisinha, com certeza. Tchau. 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 No programa de ontem você conferiu a treta de Tisbe com o grupo. Será que isso foi resolvido? Será que o seu isolamento irá acabar? Os ânimos estão esquentando. Está chegando o sabadão. O programa vai ter que entrar no ar. Ai meu Deus do céu. Todo mundo se descabelando. E você sabe, a treta vai rolar. Tchau. Tchau. Oh, olha. Tchau. 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 A importância do jovem na sociedade hoje é o fato de que nós somos responsáveis pelo que vai acontecer no futuro. Acredito que assim, nós temos uma herança da ditadura militar, dos nossos pais quando jovens lutaram muito, mas ainda não conseguiu o perfeito. E a importância do jovem é isso, buscar o melhor pra nós, pra nossos filhos, pra nossa família, nos unirmos. A gente consegue alguma coisa, mostrar que nós somos fortes o suficiente pra melhorar, pra poder fazer um mundo melhor. No programa de ontem você conferiu a treta de Tisbe com o grupo. Será que isso foi resolvido? Será que o seu isolamento irá acabar? Ah, é. Os ânimos estão esquentando. Chegando o sábado, o programa vai ter que entrar no ar. Ai meu Deus do céu, todo mundo se descabelando. E você sabe, a treta vai rolar. E você sabe, a treta vai rolar. E você sabe, a treta vai rolar. E aí